Pesquisadores do Centro de Genômica Aplicada às Mudanças Climáticas publicaram uma ampla revisão sobre os avanços da transformação genética em milho. O trabalho aborda as diferentes técnicas utilizadas para desenvolver novas variedades e as tendências para uma nova geração de transgênicos e de plantas geneticamente editadas, que hoje ocupam 190 milhões de hectares em 29 países. No caso do milho, 31% das áreas cultivadas ao redor do globo apresentam alguma modificação genética. É o caso do milho BT, que ao receber genes da bactéria Bacillus turingiensis, expressa uma proteína capaz de matar lagartas que afetam as lavouras. Sediado na Unicamp, o centro é apoiado pela FAPESP e pela Embrapa. Seu objetivo é desenvolver variedades agrícolas resilientes às mudanças climáticas ou que apresentem mais eficiência em termos do uso de nutrientes e produtividade.